Por isso que a pinhãozada sempre tá falando na roça, né? Burro quem colocou o nome desse animal de burro, porque de burro ele não tem nada. E isso daí é verdade. Eu sempre acostumo de ver a turma falando que burro, jumento, mula, eles não amansem, eles acostumam ali com a lida, né? É aí onde o animal vai pegando aquele jeito, acostuma, você vai fazer uma lida ali meio diferente, o animal já começa a estranhar. É bem isso, né? E quando ele também acostuma ou aprende a fazer um negócio, pode abandonar. Igual esse daí que tá nessa praça de treinamento, pra você tá achando que isso aí é maltrato, que o animal tá cansado, ele tá parado ali, ele precisa se exercitar. O animal, ele tem que correr, você tem que entender o seguinte, é igual você ter um bullheeler, aquele cachorro bullheeler, dentro de casa trancado. O animal descia a doença, então você tem que pôr pra exercitar. E ali o jumento ali, começou a dar aquela corrida, ele já encostou no canto ali, viu que aquele cantinho não passa nada, ficou quietinho. Tá certo ele, né não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo. Tchau, tchau, tchau.